Bom pessoal, e aí? Feliz 2017 pra todo mundo, né? Eu sei que não é o primeiro dia do ano, mas desejo um ótimo ano pra todos e eu vou falar também sobre o lançamento, né, do segundo box da segunda temporada de Naruto Shippuden que a Play Art vai lançar. Eu vi que estará pelo mesmo preço, né, de R$129, bem caro. Vem 5 DVDs, volume 6, 7, 8, 9 e 10, né, que começaram a contar os volumes tudo novo. E vai vir um dos melhores episódios que eu acho, que é aqueles que Naruto, Shikamaru, tinha a luta de Asuma, né, contra Kakuzou, Hidan, Nakatsu, que vai ser um box bem legal. Só não gostei muito da capa que eles colocaram, que na capa, né, tem o Jiraiya e o Naruto no modo Sanin, que não tem nada a ver, porque não existe episódios dublados que Naruto alcançou o modo Sanin ainda. Esse box do Naruto, Shippuden Box 2, segunda temporada, terá o episódio 77 até o 96. Ele já prevendo estar para dia 26 de janeiro, né. E é isso, galera. Eu vou tentar comprar, né, quanto ficar barato, porque tá realmente muito caro. É isso aí, deixa o like no vídeo aí. Valeu! Tchau!